Você não precisa de ser presidente Você só precisa amar a sua gente Cuidado dessa terra bonita, esse povo que ainda não vive Se querem construir em vez de ser mais um rico que exibe Você só precisa ter comprometimento Para sentir a tristeza é preciso ter sentimento Como dizia Mangushi, resolver os problemas do povo É nesse povo que eu penso nos dias que eu dormi e acordo É nesse povo É nesse povo Sou patriota, vizinho mais perto do Benfica Quem vai pro Quilamba também pode ir pela minha via Somos tão parentes, não faz sentido essa distância Essa distância nos separa, muitos anos nos separa Maldita distância Essa maldita distância Maldita distância Essa maldita distância Um dia tipo nos sonhos estaremos todos juntos E vamos perceber que o amor é a coisa mais bonita deste mundo Amor, sem quem te lavo Amor, sem quem te lavo Oh meu amor É a coisa mais linda deste mundo Quem tem amor Quem tem amor tem tudo Oh, meu amor, escuta o meu clamor Preciso arrancar de mim essa dor Por causa do teu silêncio estou alucinando Com o olhar preso na janela da esperança Meu amor, me ouve só Não quero passar o mesmo que o que há como a viver De tanto gritar fiquei rouco Falo sozinho feito um louco Pelas ruas da nossa memória Não, 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 não Não vou, não vou, não vou Com o Zangai, meu amor Motei meu, não, 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 não Santei meu, não, não, não Pukendete No, não, 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 não Namboi nanga Namboi nanga Com o Zangai O meu amado Motei meu, não, não, não Santei meu, não, não Pukendete Oh, meu amor, eu sei que errei Não é fácil estar no teu apelo E decepcionei Sou um ser humano, meu amor, me perdoa só Fui tolo e descuidado, meu amor Estou tão arrependido, meu amor Se a vergonha mutilasse os meus peixes Eu já nem podia andar Não, 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 não Eu já não vou nangar 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 Quando tu passas a rebolar Sorriso aberto que tem que cantar Tu és o meu quarto perfeito Azul na terra, estrela no ar Um solo lindo do meu coração Menina do meu sonho Menina do meu sonho Menina do meu sonho Tu és o meu quarto perfeito Azul na terra, estrela no ar Tu és o meu lindo do meu coração Menina do meu sonho Menina do meu sonho Morena do meu sonho Morena do seu centro Tão bonito como a luz dos teus olhos Tão bonito como a luz dos teus olhos E todo mundo quer saber Seres angola de pequeno Seres angola de pequeno Cabo verde Quando tu passas a rebolar Sorriso aberto que tem que cantar Tu és o meu quarto perfeito Azul na terra, estrela no ar Um solo lindo do meu coração Menina do meu sonho Menina do meu sonho Se for pra passar Deixa-me então já falar Me despedi com honra Falar tudo o que sinto O povo sabe que não minto Por favor não me entenda mal Não é que eu queira mal Quem quiser pode entender mal Não vou mudar Mas porquê? Mataram o artista Diz-me só porquê Depois de muitas letras Muitos coros Tantas atuações Me puseram de lado Me iludiram Disseram Com o meu caixeira alto Mas porquê? Mataram o artista Diz-me só porquê? Se em Cascais Tem gente que pede mais Se até quem tem mania Pede visa toda hora Ou porquê? Se for pra passar Deixa-me então já falar Eu despedi com honra Eu despedi com honra Falar tudo o que sinto O povo sabe que não minto Por favor não me entenda mal Não é que eu queira mal Quem quiser pode entender mal Não vou mudar Não vou mudar Mas o salafrário Nem quero olhar pra sua cara no espelho Conhecido que é Sou ele que é O próprio mas é Bem longe Vivo nesse país Onde em dezembro Toda a gente se ama Se esconde a lama Atrás da cama Prendas e pimpas Pra aliviar nosso sofrimento Se for pra passar Deixa-me então já falar Eu despedi com honra Falar tudo o que sinto O povo sabe que não minto Por favor não me entenda mal Não é que eu queira mal Quem quiser pode entender mal Não vou mudar Eu sempre até falei Que na minha casa sou você Mãe sem mulher Você não quer saber Se tudo que eu te digo Vale a pena ouvir Eu não sei Me fazes perceber Que quando estás sozinha Fazes tudo aquilo que queres E eu sem saber Quando não estou Tu saias de noite a noite Mulher Tu saias de noite a noite Mulher E tu Tu saias de noite a noite Mulher Ei Fazes tudo de bom Me sinto tão feliz E muito mais do que o homem que sou Se tiver que sair O coração fica marcando o tempo que for Só pra voltar pra ti Eu fico imaginando o que tu faz comigo Oh 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 Mas se eu não te encontrar Eu banto a porta e solto logo um grito da raiva no ar Cadê? Cadê? Cadê você? Amor Cadê? 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 Cadê você? Amor Cadê? Cadê? Cadê você? Amor Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê 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 Se eu beijo outra boca, ficar com outra garota, não sinto curar. Teu peito me arrepia, teu corpo me fascina, Maria. Dizem que vês de um mousseque, vejo em ti mais uma deusa, Quero fazer de ti minha mulher, teu peito me fascina, tua voz, memorizei a mulher. És o mais lindo retrato, toda anua no meu quarto, com encantos e retânticos. Teu corpo me fascina, tua voz, memorizei a mulher. És o mais lindo retrato, no meu quarto, no meu quarto. Maria, 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 Maria Maria, 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 Maria 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 Desse jeito eu vou ficar Sem palavras pra explicar O que vem dentro do peito Sou você pra completar Essa metade que me faz sorrir Por isso eu vivo atrás de ti A te seguir Juju, vê se parece um tom doido Cadê meu amor com você foi? Gogo, sou sonidão você deixou E nesse nosso país vem Ao mesmo amor que tanto dói Sou Juju, quero casar com você E assim viver feliz do mar Fazer da ilha um paraíso E tua rosa do jardim A mais bonita do puma Dança minha dança Suzu E desse jeito eu vou ficar Sem palavras pra contar Essa minha vida Ei, Suzu pensa por favor Nesse amor que eu tanto dói Ei Suzu 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 Acredita, Suzu Desse jeito eu vou ficar Sem palavras pra explicar O que vem dentro do peito Dança minha dança Suzu Desse jeito eu vou ficar Viva minha vida Cadê meu amor com você foi? Gogo, sou sonidão você deixou E nesse nosso vai e vem Aumento o amor que tanto dói Suzu Suzu Quero casar com você E assim viver feliz do mar Fazer da ilha um paraíso E tua rosa do jardim A mais bonita do puma Dança minha dança Suzu Desse jeito eu vou ficar Desse jeito eu vou ficar Sem palavras pra explicar Dança minha dança Suzu E desse jeito eu vou ficar Recordo Aquela noite Em que você chegou De longe Recordo Muitas vezes Um minuto Gentil Que há tanto tempo Para sempre Passou Passou Recordo Aquela noite Em que você chegou De longe É o meu Recordo Muitas vezes Um minuto Gentil Que há tanto tempo Para sempre Passou 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 Você não precisa De ser presidente Você só precisa Amar a sua gente Cuidar dessa terra bonita Esse povo que nela vive Se querem construir Em vez de ser Mais um rico que exibe Você só precisa Ter comprometimento Pra sentir a tristeza É preciso ter sentimento Como dizia Manguxa E resolver os problemas Do povo É nesse povo Que eu penso Nos dias que dormi Acordo É nesse povo Sou patriota Vizinho Mais perto do Benfica Quem vai pro Quilamba Também pode ir pela minha via Somos tão parentes Não faz sentido Essa distância Essa distância Nos separa Muitos anos Nos separa Maldita distância Essa maldita distância Maldita distância Essa maldita distância Ayer encontrei Ayer encontrei A flor Que tu me diste Imagen Del amor Que me ofreciste A guarda fiel Del aroma Aquilo tierno Clave Ayer encontrei A flor Que tu me diste Guarda aquella carta Que me escribiste De um rojo Apasional Tinha uma marca Tu firma Junto ao clave Me puso triste Guarda aquella carta Que me escribiste Regresa por favor Pois a vida Se me corta Saltamos De la duda E do rencor Que tu me diste Cuidete Es el cantor De primavera Por toda eternidad Aroma de perdón Añora nuestro ser Regresa por favor Pois a vida Es mi corta Salgamos De la duda E do rencor De la duda E do rencor De la duda Es el cantor Lo pasado No importa De todo Nuestro Cuido Es lo peor Renovemos La pasión Nuestra vida Es mi corta Betray Llenemos de calor A familia Ayer encontré La flor Que tu me diste Imagen del amor Que me ofreciste Anguardo fiel Del aroma Aqui o tierno Clave Ayer encontré La flor Que tu me diste Levante Levante E goce Que la vida Es corta Alegre E se Por fim Que lo demás No importa Levante E se Levante E goce Que la vida Es corta Alegre E se Alegre E se Por fim Que lo demás No importa Alegre Alegre Todas Já não Querem Tecnologia Para reustes O batismo Cibernáutico Mas uma missa Na internet Alegre 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 Tecnologia Alegre Os tempos O batismo Cibernáutico Mas uma missa Na internet Eu só quero Um sorriso Pro canel E a esperança No museu Dos cotas Com roupas Falado Dando show Na periferia Eu só quero Um sorriso Pro canel E a esperança No museu Na vaidade Da marinha Da verdade Da Eu só quero É Tumugueto É A nossa vida É Tumugueto É Vou cantar A falar É Tumugueto É A nossa vida É Tumugueto É Tumugueto 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 Como um mendigo na rua Lamentando sobre o amor Na verdade eu queria te ver Pra matar o meu desejo Na vontade e no meu rosto Vocês sabem como eu gosto Do seu jeito sedutor Eu conto os dias, conto as horas Pra te ter Meu coração não resiste mais Quero voltar a ser o teu amor perfeito Estar contigo de manhã Até o anoitecer Só tu e eu Cartas eu li Quando eu amo sou assim Nada teria um fim, meu amor Cartas eu li Quando eu amo sou assim Nada teria um fim, meu amor Ui zanta la quana Ui zovu tu ki la quana Ui zanta la quana A wei vanga engo mame Ui zanta la quana Ui zovu tu ki la quana Ui zanta la quana Genta um fim, meu amor DJ, Dário Mixi, a família Histórias como a nossa É reflexo de romance E te perdi por covardia Hoje eu sei da verdade E quero-te ter para matar o meu desejo Quero tocar a fechadura do teu coração Cartas eu li, quando eu amo sou assim Nada, nada tem ao fim, meu amor Cartas eu ligue, e o meu amor pra ti era assim Nada, nada era assim Quero ter tanto em minha vida, oh mulher com quem soñei um dia És linda como uma flor de um mar, vou levar-te ao altar Quero ter tanto em minha vida, oh mulher com quem soñei um dia És linda como uma flor de um mar, vou levar-te ao altar Não tenhas medo, porque eu te amo Com todas as minhas forças vou gritar Te amo Somos feitos um pro outro, formamos um par perfeito Não tenhas medo, não tenhas medo, porque eu te amo Com todas as minhas forças com todas as minhas forças Com todas as minhas forças vou gritar Te amo Não tenhas dúvidas, porque eu te amo Com todas as minhas forças vou gritar Te amo 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 Um crente é o pato minha vida Buen monjeca de um tá sonhar Buen linda com flor de um mar Tá levado até te gastar Um crente é o pato minha vida Buen monjeca de um tá sonhar Buen linda com flor de um mar Tá levado até te gastar Cabo sem dúvida Quem crepe o cheiro Tá grita com tuha esforça Quem me tá mal Cabo sem dúvida Quem crepe o cheiro Tá grita com tuha esforça Quem me tá mal O futuro de Rua e Maria Maria não aceita ser a maioria É fiel aos seus princípios da vida Não embargue em cantiga Lucas ou uma oferta choruda E o Big Boss dobrou a cena Maria virou as costas e vazou Que ninguém acredita No bairro agitam Dizem que ela é fingida É inveja de quem tem a mente corrupida Mentos em sonhas Que vivem no baixo do mundo Mas Maria que toda se sofreu Maria 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 Não é maioria Maria 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 Sua ausência deixou marcas no coração que te amou Amor, diz por favor que isso nunca te aconteceu Eu não sou nenhuma santa, nem de ferro sou humano Vou chorar tudo de bom que eu vivi contigo Oh mamãe Depois de ti eu jurei pra nunca mais amar Mas a vida me mostrou que o mundo é assim Com o tempo vai passar, eu vou me curar Por favor não faça outra que fizeste comigo Oh mamãe Eu não quero aceitar o fim, mas eu sei que tudo acabou Preciso de alguém pra me amar, mas jurei que esse amor já não Mas no fundo do meu coração, meu amor somente seu Preciso implorar e pra voltar Mas tu estás comprometido Tu estás comprometido Oh mamãe Eu te quero Fica aqui Sola ninguém Eu te quero Sola ninguém Fica aqui Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Prefiro não contar pra ninguém Que nós já não estamos juntos Enquanto o sol ainda brilha do meu lado E tu também pra onde fores Não te esqueças de mim Lembra-te sempre que ainda eu te amo Oh mamãe Oh mamãe Como faço pra suportar essa dor O que eu digo pra toda minha família Se o que eu sinto agora são lembranças Enquanto o mundo existir Vou te amar Oh mamãe Oh mamãe Zola ninguém Eu te quero Zola ninguém Fica aqui Zola ninguém Zola ninguém Oh mamãe Eu te quero Um gambo de cor Zola ninguém Fica aqui Zola ninguém Zola ninguém Eu venho aqui De corpo e alma pra você Cuidar da minha vida Meu amor E descobrir Que não há mais nada a fazer Se não me juntar a ti Pra respirar amor Porque eu faço O que nunca faria Inventaria um novo dia E novas melodias Tudo pra te ver sorrir ao meu amor Tudo pra te ver aqui perto Eu já sofri e tranquei meu coração Só podia ser você pra reabrir amor Eu já sofri e tranquei meu coração Só podia ser você pra reabrir amor Mas eu te peço, não me faz sofrer Aí por favor, não me faz chorar E mudo pra te ver sorrir ao meu amor Mudo pra te ver aqui perto de mim Como eu te amo Como eu te quero Como eu te quero aqui perto de mim Como eu te amo Como eu te quero Como eu te quero aqui perto de mim Eu dava tudo, tudo pra te ver feliz Eu dava tudo, tudo pra te ver sorrir Eu dava tudo, tudo pra te ver feliz Eu dava tudo, tudo pra te ver sorrir Eu dava tudo, tudo pra te ver sorrir Eu dava tudo, tudo pra te ver sorrir Como eu te abri Como eu te amo Como eu te amo Como eu te quero aqui perto de mim Eu já senti falta a dor Como essa canão Eu já vivi DJ Dario Mix A família Eu já briguei, já falei Já andei por você Meu amor, volta aqui Não despreze o coração Baby Oh, fica na minha Lady Oh, como tu eu nunca vi Nega Oh, fica na minha Oh, preta Oh, como tu eu nunca vi Quando tu não estás é como se eu tivesse perdido minha vida Esse teu desprezo me traz sofrimento e dói tanto querida Vem minha rainha Não só me colar tua pela na minha Encontro teu rosto no meu e da minha cerveja que assobia Baby Oh, fica na minha Lady Oh, como tu eu nunca vi Nega Oh, fica na minha Oh, preta Oh, como tu eu nunca vi Eu já senti tanta dor Mas como essa nunca não Eu já vivi tanto amor Mas como essa nunca não Eu já briguei, já falei Já andei por você Meu amor, volta aqui Não desprezo o coração Baby Oh, fica na minha Lady Oh, oh, oh Oh, negra Oh, como tu eu nunca vi Lady Oh, oh, oh Teu sorriso para uma melodia É canção que eu guardo em meu coração Oh, mas Carlito, meu amor Hoje eu tenho muito pra falar Muita coisa se passou Mas a vida mostra que és a minha escolha certa Quem derá Há mil anos contigo Quem derá Um amor infinito Quem derá É sempre o teu sorriso Quem derá Quem derá Há mil anos contigo Quem derá Um amor infinito Quem derá É sempre o teu sorriso Quem derá Entre caminhos cruzados Entre rosas e espinhos Vejo teu sorriso Sei que é noite cheio no ar Mas na luz do teu olhar Vou me guardar Ei, 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 oh, e oh Oh, 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 oh Ei, 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 oh, e oh Oh, oh, oh Meu amor, hoje eu tenho muito pra falar Muita coisa se passou Mas a vida mostra que és a minha escolha certa Mais mil anos contigo Quem derá Um amor infinito Quem derá É sempre o teu sorriso Quem derá Mais mil anos contigo Quem derá Um amor infinito Quem derá É sempre o teu sorriso Quem derá Mas é como Esse teu gosto Tão gostoso Andar ando com o sol É Já não como Em condições Todo tempo fico a pensar em ti Sinto muito calor Mamãe não tá a entender Meu pai só tá a olhada Ficam a perguntar Que moço é esse? Todas fotos quero baixar Minha carga tá a acabar Amigas queres saber Amigas queres saber Que moço é esse? Família É demais Não resisto ao teu abraço Tão cheiroso Deve ter algum mistério Não consigo te dizer não Quando chegas Fico sem fôlego Sinto muito calor Amigas queres saber Tem você é esse? Amigas queres saber Amigas queres saber Amém. 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 Ae eu sou Marta e Lua, somos o melhor casal da nossa banda, hoje a noite é nossa, só pra dar mais raiva. Ah, eu sou mar, tu e lua Somos o melhor casal da nossa fã A chunção é o meu, a chunção é o meu Hoje a noite é nossa Só pra dar mais tempo As palavras mais doces que eu falei As palavras mais doces que eu falei E hoje a noite é nossa Só pra dar mais raiva Amor, agora me abraça com força Só pra dar mais raiva Amor, agora me beija na boca Deixa eu me sentir Amor, agora me abraça com força Só pra dar mais raiva Amor, agora me abraça com força Retrospectiva da vida Hoje o passado no presente Uma viagem no tempo Vou cantar a minha gente Marejado os meus olhos De nostálgicas lembranças Com ferritinas e vitaminas Como era rica a nossa rotina Dindam, dindam, hoje eu canto a minha travessa Dindam, dindam, o maculoso meu amor Dindam, dindam, hoje eu canto a minha travessa Dindam, dindam, o maculoso meu amor Dindam, 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 hoje eu canto a minha travessa Dindam, dindam, o maculoso meu amor Dindam, dindam, hoje eu canto a minha travessa Dindam, dindam, o maculoso meu amor Cabelos brancos agora Parece que é moda Toda garina adora No meio da bola Lota já não é velho Mais novo só vira santo Mas descurto o meu conselho Pinto o cabelo de branco Usa uma calça comprida Duma gravata maneira É pra mudar tua vida Juro, não é brincadeira Idade passa os quarenta Barriga já descaída Alto bigode nas ventas É o novo modo de vida Passa um risco de lado Põe aliança no dedo Diz que tens filho casado Juro, mas não tenhas medo Tens o cubico na praia Juro, nunca bem desportivo Elas não fossem da raia Vai ter um lugar cativo Oh, lo, 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 la, lei Lari, lalala, lei Larin, la, lei Isto é risco de lado Tenta socorro Trinco na calça E tenta cheirar A gravata Usa gravata E põe aliança E a gente Anda, cara Anda, xeri Põe o peito E pra dançar Cheiro, troca os panos Anda, xeri Eu te prometo Mas não se esqueça Do cabelo de branco Escuta o meu conselho Pinto o cabelo de branco Sol na beira Na calça Voltando Para tudo, para tudo Tem sentada no domingo Convoquei o teu palito No cubico tem assunto Vou juntar família É momento decisivo Tem a ver com o que eu preciso Vou casar o meu marido Com respeito Com respeito Hoje o mundo todo Vai saber Que eu sou tua mulher Muita farra pra valer Ai, 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 ai Convoquei até o cupido Vai aparecer Tá feliz com o meu querer Somos muitos Somos muitos a torcer Resolvo o problema Ai, meu amor Resolvo o problema Resolvo o problema Resolvo o problema Vou casar contigo Vou casar contigo O bairro todo Sabe, estamos juntos Há muito tempo Já faz muito tempo Mas eu me contendo A forma que me tratas Meu amor Não há Não tem por bar Esses blá, blá, blás Terem peso Com respeito Hoje o mundo todo Vai saber Sou tua mulher Muita farra pra valer Convidei até o cupido Vai aparecer Tá feliz com o meu querer Somos muitos a torcer Resolvo o problema Resolvo o problema Resolvo o problema Meu marido Resolvo o problema Vou casar contigo Vou casar contigo Me marido Ai, meu amor Não cuidas com jeito Por isso, meu marido Juro mesmo Vou te dar esse casamento Eu sei que mereço E todas as energias do universo Querem me ver A casar contigo Simbora, mãe Resolvo o problema Ai, meu amor Resolvo o problema Resolvo o problema Vou casar contigo Vou casar contigo Vou casar contigo Vou casar contigo Meu marido Resolvo o problema Família reunida Resolvo o problema Com os nossos amigos também Resolvo o problema Vou casar contigo Vou casar contigo Vou casar contigo DJ Dário Mixi A família Empresa contigo Vou casar contigo Que você tenha certeza Obrigado.